Olá, tudo bem? Sou André Ponte, sou do site Coluna da TV. Sejam bem-vindos ao nosso canal. É sempre um prazer falar com vocês todos os dias aqui, olha só. Hoje falarei sobre Bruna Marquezine. Por quê? Porque Bruna Marquezine foi demitida da Rede Globo. Essa semana tivemos a notícia que Bruna Marquezine não faz parte mais do elenco fixo da emissora. Ela que estava lá na Globo desde 2003, quando ela estreou aos 5 anos de idade, fazendo a salete, né? Na novela Mulheres Apaixonadas, quem não se lembra? Aquela garotinha que perdia a mãe num tiroteio. Então, a Bruna Marquezine foi demitida. Ah, mas tem gente que fala, não foi demitida, não. A Globo que não renovou o contrato com ela. Ou seja, é a mesma coisa. Não renovou o contrato quer dizer que não vai trabalhar mais lá, ou seja, foi demitida. Isso não impede a Bruna de voltar na emissora fazer algum trabalho. Por quê? Porque se algum autor, diretor de novela se interessar por ela, ela é chamada para fazer aquela novela. Acabou a novela, acabou o vínculo com a emissora. Então, ela pode voltar, como ela também pode fazer novelas em outras emissoras, enfim, outros lugares aí, outros trabalhos, porque ela não pertence mais à Rede Globo. Olha só, hein? Eu vivi para ver isso. Bruna Marquezine fora da Rede Globo. É isso aí, gente. Eu fico por aqui, tá bom? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um novo vídeo. Quer me acompanhar nas minhas redes sociais, Instagram, qualquer rede. Esse aqui, ó, arrobaandreapontes. Acesse o site colunadatv.com, curta a nossa página no Facebook, todos os links estão aqui na descrição do vídeo. Lembrando que todas as semanas tem dois presentes, dois presentes para vocês aqui no canal, para saber o que é, como é, como participar, tem que ficar ligado no canal, tá bom? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.